Olá gente linda, paz do Senhor meus amores, como que vocês estão? Eu sou a Ana, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e espero e desejo que todos estejam muito bem, produzindo muitas lindezas e hoje pessoal o vídeo é vlog, faz tempo que eu não trago um vlog de crochê pra vocês e hoje vai ser um vlog, eu vou mostrar um pouco aí da minha produção da parte da tarde, tá pessoal? Porque amanhã já foi embora, então eu quero compartilhar com vocês essas lindezas aqui olha só pra vocês verem, já comecei uma nova produção, tá gente? Daqui vai sair três tapetes, um com essa florzinha rosa que é a coisa mais linda outro tapete com essa florzinha azul também que tá lindo demais e outro tapete com essa florzinha na cor vermelha, olha que coisa mais linda e eu estou aqui na produção gente, trabalhando por produção então primeiro eu produzi as flores e tenho mais flores ainda para produzir essas peças gente, essa produção aqui são todas de encomenda, tá? Então eu vou estar compartilhando nesse vídeo com vocês como que andam aqui as minhas produções mostrar um pouco das minhas encomendas, bater um papo, conversar com vocês aí enfim, sobre a minha tarde de trabalho gente, porque olha, não pode parar tem muito trabalho, tem muita lindeza pra ser feita e como vocês estavam me pedindo vlog, porque faz tempo que eu não trago um vlog de crochê pra vocês hoje eu estou trazendo, então se você gosta desse tipo de vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal convido você a inscrever-se, ativando o sininho de notificação na opção todas deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas através das suas redes sociais então gente, sentem aí com o crochêzinho de vocês, bora crochetar enquanto vocês me assistem porque hoje tem muito trabalho por aqui bom meus amores, a minha produção no momento está sendo esse tapete aqui olha que coisa mais linda vocês já viram esse tapete no vlog, eu já mostrei para vocês só que olha só, eu ainda não arrematei nada então vocês verão primeiro o vlog, tudo bonitinho e certinho e depois esse vídeo aqui olha só pra vocês verem, eu fiz todo o tapete gente pra depois vir fazendo os arremates então já vou aproveitar, irei fazer o arremate pra poder deixar tudo certinho, pra dar continuidade às próximas produções olha que lindo, eu trabalhei nesse tapete aqui com essa florzinha muito simples de fazer, muito lindinha fiz aqui o miolinho marrom e depois usei aqui esse multicor da crochética que é o marrom e amarelo aí eu vim trabalhando a base do meu tapete todo no amarelo com detalhes em marrom café e o bico, vou mostrar desse lado aqui e o bico eu fiz no amarelo ouro com marrom café esse tapete gente, ele é uma videoaula muito antiga muito antiga mesmo do meu canal de passo a passo lá você vai encontrar como tapete amabel e lá a videoaula está em uma outra cor e não é com flor que eu faço é com um square, o quadradinho da vovó mas daí entrou essa encomenda pra mim de quatro tapetes desse modelo aqui e a cliente me pediu com flores então eu escolhi essa florzinha bem delicadinha estou pensando em gravar a videoaula para vocês atualizada trazendo a videoaula do tapete já com essas florzinhas lindinhas aqui porque no meu canal de passo a passo ainda não tem o videoaula dessa flor então estou pensando em trazer atualizado até porque lá no meu canal de passo a passo como é uma videoaula muito antiga uma das minhas primeiras videoaulas não tem a videoaula na versão canhoto só pra destro e aí eu poderia trazer para vocês na versão destro destro e canhoto né então tem esse daqui e eu já fiz as outras florzinhas como vocês estão vendo para produzir os outros três tapetes eu vou mostrar para vocês a combinação de cores que eu estou pensando em fazer aqui eu usei o vermelho e o azul o multicor azul da Barbantes Crochete esse daqui já é sobrinha que eu tinha aqui de fio 100% algodão então aproveitei as minhas sobras também esse tapete que dá para aproveitar as sobras porque apesar dele ser assim bem grande né como vocês estão vendo ele não é tão gastão assim não gente mas enfim tem tudo no vlog para vocês para um tapete retangular ele não gasta tanto porque essa base aqui gente ela é bem fácil de fazer né olha só os detalhezinhos aqui com ponto alto em relevo enfim então é isso gente essa vai ser a minha produção agora da tarde vou focar aqui nesse trabalho mas eu ainda preciso fazer mais flores porque como eu disse eu quero gravar a videoaula para vocês então eu já quero deixar pronta as florzinhas da videoaula mas vamos conversando eu vou mostrando para vocês antes de começar a produção eu quero mostrar para vocês as cores que eu separei aqui para que eu estou pensando em trabalhar nesses tapetes aqui vamos lá então gente eu estou aqui no cantinho do meu sofá meu chão está limpinho tá pessoal por isso que eu coloquei meu crochêzinho aqui olha só para vocês verem eu tinha trabalhado aquela peça no amarelo ouro né e no amarelo claro que foi o que vocês acabaram de ver eu estou pensando em fazer o tapete que vai essa flor rosa uma combinação de cores com essa cor aqui ó o verde água o rosa deixa eu tirar esse amarelo daqui se não fica ruim para vocês verem a combinação o rosa médio tirar daqui e o vinho gente olha que coisa mais linda eu estou pensando em fazer uma combinação com essas cores aqui o que vocês acham eu acho que vai ficar muito bonito vai ficar lindo demais então essa cor já está certa é o que eu quero fazer agora eu vou mostrar para vocês eu vou pegar outros fios aqui porque tem umas outras combinações passando na minha cabeça para essas duas florzinhas aqui calma aí que eu vou pegar para as florzinhas vermelhas gente eu estou pensando nessa combinação de cores aí que vocês estão vendo o cru, o vermelho e fazer os detalhes em marrom café eu também pensei em tirar o marrom café e usar o marrom dourado olha como fica lindo também só que tem pouquinho marrom dourado gente eu acho que essa quantidade que não vai dar e eu não quero abrir um cone só para usar bem pouquinho né então talvez eu use o marrom café mesmo porque o marrom café com vermelho fica perfeito gente fica lindo também e aí eu quero fazer essa base no cru ainda não fiz a base no cru quero fazer no cru agora pessoal na florzinha azul vou pegar aqui as florzinhas azuis porque aqui eu estou na dúvida sabe vou mostrar para vocês eu estou pensando eu pensei na seguinte combinação ou fazer uma base no azul claro aí eu faço o bico no azul turquesa e o acabamento eu faço com o azul marinho está vendo? olha só vai dar certinho vai ficar lindo demais porque fica tons de azuis olha só que lindo mas eu também pensei em fazer o seguinte pensei em substituir assim ó em fazer a base no rosa claro vou tirar esse azul daqui em fazer o bico em fazer o bico no cinza e fazer os detalhes no azul turquesa o que vocês acham gente? a única coisa é que o rosa tem muito pouquinho eu tenho que dar uma olhada na minha caixinha lá de sobras para ver se eu tenho outro colizinho lá aberto com rosa gente mas eu pensei porque o rosa com cinza com azul ele fica lindo também então eu estou na dúvida não sei se eu faço em tons de azuis ou se eu faço uma combinação de cores aí com rosa com cinza enfim até o chumbo também fica muito bonito mas eu preciso dar uma olhada na caixa das sobras então gente é isso que está passando na minha cabeça tá? mas por enquanto eu estou com mais dúvida realmente nessa cor aqui porque da florzinha vermelha eu já sei o que eu quero e da florzinha rosa também mas agora eu vou começar a produção de mais florzinhas gente eu vou escolher uma cor bonita eu acho que eu vou fazer com laranja para gravar a videoaula para vocês e vou produzir mais florzinhas e vamos ver ainda nem contei quantas florzinhas eu preciso mas são várias porque eu quero fazer um jogo de passadeira um jogo de cozinha bom então vamos lá tem que começar a produção então bora produzir mais florzinhas pessoal já escolhi aqui a cor da minha florzinha vou trabalhar com esse laranja aqui olha que lindo esse laranja gente esse aqui é o fio 100% algodão tá bom? então eu já produzi algumas florzinhas aqui olha só para vocês verem vou pegá-las aqui três só não arremotei ainda tá? três quatro cinco e seis já fiz seis florzinhas então já tem aqui para um parzinho de tapetes né? porque daí é três para cada tapete e já comecei a outra aqui para poder fazer para passadeira então acho que vai ficar muito lindo tenho certeza vai ficar muito lindo com essa combinação de cores eu acho que eu vou fazer o jogo de cozinha com cru e laranja gente e aí mesclar e mesclar não colocar aqueles detalhes no marrom café talvez acho que vai ficar muito bonito o que vocês acham? só que eu me esqueci de uma coisa pessoal eu estava aqui produzindo e eu me esqueci que daqui a pouco eu vou precisar sair eu marquei de fazer unha hoje sabe? olha só para vocês verem então eu marquei de daqui a pouco ir lá na menina fazer unha e eu marquei mão e pé aí eu vou ter que parar aqui e ir até lá então já vou ficar mais ou menos umas duas horas lá né? e daí é o tempo que eu poderia estar aqui fazendo crochê mas não tem problema então eu vou fazer agora aquilo que der aquilo que eu consegui fazer eu faço agora e depois voltando daí eu faço mais eu quero terminar essas florzinhas da passadeira hoje e pelo menos da início aí na base da do jogo de cozinha ou dos tapetes enfim vamos ver aí como que o meu dia rende hoje como eu disse para vocês hoje eu quero ficar focada nesse modelo aqui mas está ficando lindo né pessoal? então é isso também deixa eu mostrar uma coisinha para vocês né? parar aqui um pouquinho de mostrar essas florzinhas e eu quero mostrar mostrar ali o meu cantinho ali onde estão as encomendas e mostrar para vocês como que anda aqui a produção gente como que anda a produção das minhas encomendas a correria que está aqui enfim vamos lá um pouquinho no meu cantinho das encomendas que eu vou mostrar para vocês e esse aqui meus amores é o cantinho das minhas encomendas e também pronta entrega tem pronta entrega aqui tá? mas eu acho que eu nunca mostrei esse cantinho aqui para vocês eu já fiz stories no instagram mostrando mas é para vocês aqui eu acho que eu ainda não havia mostrado bom gente eu tenho que esse imóvelzinho esse imóvelzinho aqui ó tá vendo? e aí eu deixei esse imóvelzinho para poder colocar as minhas encomendas as peças tem alguns barbantes lá embaixo tem duas caixas aqui dentro gente dessa caixa ó tem crochê aqui dentro tá? tem encomenda pronta aqui dentro também que eu guardei aqui separadinho essa outra caixa aqui gente é uma comprinha de uma cliente minha é uma comprinha que eu fiz lá no armarinho São José para fazer também encomenda para cliente não mostrei para vocês ainda o conteúdo dessa caixa mas também não vou mostrar por enquanto não por quê? porque o que está ali dentro dessa caixa de papelão eu só vou começar a encomenda dele provavelmente a partir do segundo semestre do ano porque é uma encomenda para o final do ano gente então vai ficar guardadinho só já me adiantei comprando para poder é não deixa tudo para a última hora mas é uma comprinha do armarinho São José e quando eu for iniciar a produção eu venho mostrando essa comprinha para vocês mas não são panos de prato eu acho que vocês não tem a mínima ideia do que é eu já trabalhei com essa peça com essa encomenda que eu vou fazer para essa cliente há alguns anos atrás porém já faz muito tempo que eu não faço e agora a mesma cliente pediu novamente o mesmo trabalho não são panos de prato mas aguardem os próximos meses quando eu for iniciar provavelmente a partir do segundo semestre do ano aí eu venho mostrando para vocês essa comprinha enquanto isso está guardadinho ali na caixinha e por falar em panos de prato gente paninhos de prato olha só para vocês verem aí coloquei aqui os paninhos de prato das minhas clientes aliás da minha cliente isso tudo aqui já está vendido é de uma cliente só esses barradinhos eu já mostrei para vocês tem vlog aqui no canal aonde eu mostro todos os barradinhos já tem videoaula também desses barradinhos está lá no meu canal crochê e barbante barradinhos se você não me segue lá não é inscrito lá o link dos meus canais de passo a passo estão todos abaixo aqui na descrição do vídeo gente é só vocês procurarem dos barradinhos em pano de prato o canal é crochê e barbante barradinhos e você encontrará videoaula na versão destro e videoaula na versão canhoto e tem muitos barradinhos que não precisam contar número de caseados vocês estão ouvindo barulho na rua né gente é porque eu estou aqui na sala e aí logo ali é a rua né então vocês vão escutar mesmo barulho de carro às vezes motos gente passando tá bom então como eu estava dizendo aqui tem eu acho que 92 panos de prato tem panos de prato 100% algodão e panos de prato extra glitter todos para uma única cliente tá mas para cá gente também são encomendas tem aqui essa peça eu não terminei por isso que esse cone está aqui faltam alguns detalhes aplicações alguns detalhes da peça ainda não mostrei para vocês não tem vlog dessa peça ainda falta terminar que faz jogo com essa peça que já tem um vlog para vocês essa peça aqui é o centro de mesa marilene é videoaula da domingas crochê tá pessoal coisa mais linda tem vlog aqui no canal tá bom centro de mesa marilene vindo mais para cá essa encomenda aqui vai para a bahia essa daqui todos os panos de prato vão para o mato grosso do sul esse daqui vai para a bahia logo abaixo tem aqui uns paninhos de prato que vão para o rio de janeiro juntamente com essas pecinhas aqui esses dois aqui esse aqui debaixo também tem esse aqui também que vai tudo para o rio de janeiro tá aí eu tenho mais aqui também essas peças aqui inclusive esse aqui você já viu vocês estão vendo direto que é o jogo de banheiro melissa também já tem videoaula liberada lá no meu canal crochê barbante papi que é onde eu posto as videoaulas de barbantes tá gente peças em barbantes lá você vai encontrar a videoaula dessa peça aqui eu vou deixar na descrição do vídeo o link a playlist melhor dizendo a playlist da videoaula do jogo de banheiro melissa para vocês tá tá sendo maior sucesso gente então vale a pena fazer olha que coisa linda esse aqui também é esse aqui eu ainda não mostrei para vocês aqui no canal tá bom vou esperar terminar todas as pecinhas dele para vir mostrando para vocês aqui abaixo também tem mais pecinhas essa peça aqui esse jogo também ainda não mostrei para vocês ainda falta finalizar algumas coisas não está pronto eu ainda não gravei videoaula eu queria gravar a videoaula primeiro para depois vir mostrando tá bom gente esse aqui é um jogo de suplá e esse aqui é o tapetão também que eu já mostrei para vocês que é o tapetão Isabela lindo maravilhoso um metro e meio trabalhado com esse bico arcos é que tá do lado do avesso e ele é trabalhado também com o bico crocodilo é que tá no avesso vai ficar difícil mas também tem vlog aqui no canal dessa peça mas não tem a videoaula gravada ainda viu gente porém eu tenho outra encomenda desse mesmo modelo e a hora que eu for fazer a encomenda eu aproveito para gravar o passo a passo para vocês tá bom então nesse pedaço aqui do meio então tem aqui né encomendas que vão que vai para a Bahia aí tem aqui para o Rio de Janeiro e isso tudo que vocês estão vendo aqui até lá embaixo Mato Grosso do Sul tá mas para cá eu também tenho encomendas gente então aqui ó eu tenho encomendas que vão para o Rio de Janeiro como eu mostrei para vocês aí essa peça que tá aqui embaixo é vai para São Paulo tá também já tem já mostrei para vocês esse aqui é o tapete espiral econômico que eu mostrei para vocês esse aqui de baixo também tem vlog é o tapete Alice que eu também já mostrei para vocês aqui ó eu tenho uma encomenda que é aqui para o Vale do Paraíba São José dos Campos interior de São Paulo que eu também já mostrei para vocês que é o tapete Letícia é um jogo de cozinha Letícia ele tá completo aqui mas também não gravei videoaula para vocês o tapete Alice tem videoaula tá gente eu vou deixar na descrição do vídeo a playlist da videoaula do tapete do jogo de cozinha Alice para vocês também e aqui ao lado gente eu tenho as prontas não pronta entregas né eu tenho minhas prontas entregas aqui gente são várias pecinhas essa daqui é o modelinho que eu tava pensando em gravar a videoaula que eu falei tem aqui uns paninhos de prato são os únicos panos de prato que eu tenho disponível aqui gente são os panos de prato lá da crochética olha só para vocês verem e aí não está vendido tá então isso aqui eu coloquei na pronta entrega e tá aqui por enquanto só os que estão vendidos são aqueles que eu mostrei tem essa estampinha aqui também olha que coisa linda esses panos são panos pé de galinha tá gente ele tem a medida deixa eu ver aqui que eu já esqueci esqueci a medida dele deixa eu mostrar aqui para vocês ele tem a medida 38 por 69 tá olha só para vocês verem olha que linda essa estampa lindo 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 né e tem essa daqui também que eu acho uma graça muito fofinho meus amores olha só para vocês verem olha que coisa mais linda gente oh meu Deus do céu é muito fofinho né lindo lindo demais então eu tenho esses três paninhos aqui a fábrica crochética gente vende os barbantes né tem tem várias qualidades de fios lá mix fantasia multicores fio de malha o barbante normal né tem o barbante mescla mas na loja você encontra panos de prato tem panos de prato tem os acessórios que a gente precisa tesouras pérolas enfim tem muita coisa bacana para nós lá eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês o contato de whatsapp da fábrica e da loja e também vou deixar o link do vídeo onde eu falo das promoções porque está rolando oferta na barbantes crochética até o dia 30 de março de 2024 e são 5 kits promocionais tá pessoal você usando o meu cupom que esse mês é hashtag mar anapaula você ainda ganha brindes então dá uma conferida lá depois vou deixar o vídeo aí para vocês mostrando quais são as ofertas e mostrando também os banners tá bom é lógico mostrando os banners e os valores falei errado então pessoal é isso aqui eu tenho o tapete Laura olha que coisa linda eu deixei ele aqui tá na pronta entrega porque eu tava querendo regravar a videoaula dele para vocês que é uma videoaula antiga que eu tenho lá no meu canal de passo a passo inclusive não é nem com essa flor é com a flor catavento normal tá vendo mas eu tive que parar um pouco aqui por conta das encomendas gente estou com a agenda lotada como vocês estão vendo aí a minha produção que não para né estou com a agenda lotada graças a Deus né meus amores e isso eu agradeço ao senhor então para poder dar conta aí das encomendas que vocês estão vendo e tem muito mais vindo por aí eu dei uma pausinha nas na pronta entrega eu estou produzindo pronta entrega quando eu estou gravando a peça piloto de uma encomenda por exemplo né vamos ver aqui um exemplo deixa eu ver aqui o tapete Melissa ela pediu esse jogo eu não tenho a videoaula então eu já estou gravando a peça piloto gravando a videoaula e fazendo a encomenda então desse jeito que eu estou fazendo pronta entrega inclusive aqui tem o jogo de cozinha Alice que já tem videoaula e que vocês já viram até o vlog mas aqui embaixo tem a pronta entrega do jogo de banheiro gente que eu ainda não mostrei para vocês e não vou mostrar nesse vídeo não tá mas por que que eu não mostrei para vocês porque eu ainda não gravei a videoaula eu gosto muito de estar gravando a videoaula primeiro e depois estar trazendo o vlog nem sempre eu consigo tem hora que eu preciso liberar primeiro o vlog para depois a videoaula gente mas é isso né o importante é eu estar aí compartilhando os dois com vocês então gente é isso assim anda aqui as minhas produções até deixei aqui separado ó porque esse cru com esse vermelho é o que eu estou usando no jogo de banheiro Alice esse amarelinho que eu guardei porque é o que eu estou usando para produzir essa peça aqui para não misturar com outros tons de fios tá é isso gente olha só para vocês verem quanta coisa para a glória de Deus quanta produção então é arregaçar as mangas trabalhar bastante gente produzir bastante videoaula para vocês fazer com muito amor e carinho as produções as encomendas das minhas clientes porque esse ano tem envio para vários lugares aí do Brasil graças a Deus por isso e eu vou compartilhando tudinho com vocês então é isso gente agora eu vou ainda tem um tempinho vou voltar a crochetar um pouco mais e depois vou lá tomar um banho e vou lá fazer minha unha e aí quando eu voltar aí eu venho mostrando para vocês se eu produzi mais alguma coisa o que eu produzi né porque eu vou crochetar mais um pouquinho agora e aí venho finalizando o vídeo com vocês também mas eu creio que vai dar para produzir bastante coisa ainda porque florzinhas são peças menores né já estou acabando enfim já estou acabando ali só falta para passadeira eu acho que vai dar até para passar o verdinho vamos ver nem que eu finalize esse vídeo à noite com vocês mas eu venho mostrando mais produções tá bom então não saiam daí e vai deixando seu like hein meus amores não esqueça se você está gostando do que vocês estão vendo aqui vai deixando o like de vocês aí para mim tá bom já volto meus amores voltei meus amores agora já é noite aqui e eu vim mostrar para vocês o que eu consegui produzir então naquela tarde de hoje que eu falei para vocês que eu ia sair ia fazer a unha né inclusive eu fiz deixa eu mostrar para vocês olha só como que ficou pessoal olha que lindo bem delicadinho do jeito que eu gosto gente eu gosto assim bem clarinho bem delicadinho aí aproveitei já fiz os pés também vou mostrar para vocês olha lá tudo feitinho gente bem delicadinho e aí agora voltei e estou mostrando para vocês aqui o que eu consegui produzir tá eu tinha me esquecido que eu ia precisar sair para fazer as unhas senão eu tinha produzido mais então eu fiz aqui as florzinhas azuis coloquei aqui o escorzinho verdinho fiz o verdinho nas três florzinhas azuis como vocês estão vendo nas vermelhinhas também eu consegui gente olha só coloquei os escorzinhos aqui nas vermelhinhas olha que linda gente que ficou só não arrematei eu ainda não sei se quando eu fizer o tapete se eu vou colocar pérola ou se eu vou deixar assim mas isso aí eu vejo depois e também fiz pessoal a rosa olha que lindo que ficou então esse daqui eu consegui terminar passei verdinho e tudo nessa daqui eu passei o verde folha no vermelhinho eu também passei o verde folha da barbante escrochética e aqui no azul eu coloquei esse verde escuro olha só também da barbante escrochética tá pessoal aí eu consegui produzir mais flores olha quantas florzinhas gente tem 13 florzinhas ao todo aqui só que o total serão 14 flores aqui a outra eu vou deixar para gravar a videoaula então consegui fazer aqui 14 florzinhas esse aqui no fio 100% algodão aí eu vou passar o escorzinho em todas elas aqui acredito que no verde folha tá pessoal para estar gravando aí então a videoaula dessa peça desse tapete aí eu faço o tapete e faço a passadeira daí eu quero ver se eu faço a passadeira com 8 flores para ficar mais ou menos aí a passadeira entre 1,20m a 1,30m 1,20m 1,25m mais ou menos tá então foi isso gente que eu consegui produzir olha quantas florzinhas até que rendeu bastante graças a Deus e agora eu vou parar aqui pessoal e vou esquentar a janta gente vocês não sabem o que aconteceu eu não sei como que está na cidade de vocês mas tem feito tanto calor aqui na minha cidade e eu passo o dia com o ventilador ligado mas sabe que não me fez bem não estou espirrando o dia inteiro gente meu Deus do céu o ventilador eu fico aqui na sala daí ele fica ligado aqui né senhor misericórdia nossa como eu estou espirrando gente e eu sei que é por causa do ventilador até era para ele estar ligado agora eu nem liguei de preocupação de medo aí de ficar resfriado ou atacar rinite alguma coisa assim ah credo né ninguém merece mas Deus está no controle de tudo daqui a pouco se Deus quiser já eu fico bem já paro de espirrar e volto do normal em nome de Jesus gente é isso essa é a minha produçãozinha aí de hoje meu trabalho de hoje já mostrei já compartilhei com vocês aí um pouco da minha tarde um pouco do meu dia decidi gravar esse vlog para vocês hoje a pedido aí de muitas inscritas que pediram né ah faz vlog também até teve uma enquete tá na comunidade aí do nosso canal e teve a votação lá da enquete que a maioria prefere vídeos de produção mas em segundo lugar ficou os vlogs então vim com esse vlog aí para vocês tá nesse dia de hoje e quando der eu trago mais vlogs de produção porque eu sei também que vocês gostam que vocês gostam que tem quem goste né e sempre aí intercalando com as minhas produções olha que lindo esse jardim meus amores tudo floridinho né que belezinha e aí amanhã é só pegar firme na produção aí dos tapetes das encomendas gente é isso espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje agora eu vou encerrar o nosso dia por aqui porque eu vou lá esquentar a janta já tomei meu banhinho a Laura também já tomou o banhinho dela meus filhos já tomaram banho na verdade né e aí eu vou aproveitar vou lá esquentar a janta para nós jantarmos e depois da janta eu venho aqui e pego um pouquinho mais no crochê olha só que coisa mais linda e daí eu vou passar o verdinho nessas florzinhas laranjas porque ele não é com união de square né ele é tudo separadinho assim eu vou unir o squarezinho a florzinha com a cor da base do tapete então hoje então hoje dá tempo ainda de eu passar os verdinhos aqui enfim então aguardem aí as próximas produções de lindezas aguardem as produções dessas peças aqui que virão desses tapetes lindos que eu vou fazer com muito amor e carinho e vou trazer com muito amor e carinho para vocês também tá bom gente muito obrigado por você que ficou até o final se você gostou de passar esse dia comigo essa tarde comigo e um pouco dessa noite comigo deixa o seu like não esqueça de inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho tá isso é importante porque sempre que eu postar um vídeo novo o youtube vai notificar você tá bom e compartilha esse vídeo com mais pessoas e deixa aí o seu comentário também pessoal se você gosta desse tipo de vídeo deixa nos comentários que você quer mais vídeos assim porque daí sempre que der sempre que eu puder eu trago vídeos de vlogs de crochê para vocês também tá bom beijinhos meus amores que Deus abençoe vocês o trabalho das mãos de vocês e que Deus abençoe a família de vocês e até o nosso próximo vídeo com mais lindas produções e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal